JTB! Ouçou! Jura bola! Olha o cara que tem moral, tem carvão, é o explorador Quem sou eu? O inversor! O que dizem da empresa e saca os funcionários Quem sou eu? O inversor! Chama, big dance! Segura a gente do mal, aceita o inversor! Vem, vem! Olha o cara que tem moral, tem carvão, é o explorador Quem sou eu? A que dizem da empresa e saca os funcionários Quem sou eu? O inversor! O inversor! Ou o inversor! Vem, vem! Eu vi uma empresa, eu só me deixei no meu lado Vi, eu não tenho carro importado Sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu que paga a conta Mulher canta comigo, fica logo, pega a conta Matosci na mão, sou eu que paga a conta Mulher canta comigo, fica logo, pega a conta Olha o cara que tem moral, tem carvão, é o explorador Quem sou eu? A quimina está em presa e fazemos os acionários Quem sou eu? Se um cara que tem moral tem carro, é estonado Quem sou eu? O empresário! A quimina está em presa e fazemos os acionários Quem sou eu? O empresário! Vai, Júnior! O empresário! Lula! 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 A quimina está em presa e fazemos os acionários Quem sou eu? A quimina está em presa e fazemos os acionários Quem sou eu? Se um cara que tem moral tem carro, é estonado Quem sou eu? A quimina está em presa e fazemos os acionários De cordão de ouro e de carro enfocado Sou patrocinador, sou eu que paga tudo Mulher que anda comigo, tem carro a problema total Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que anda comigo, tem carro a problema total Olha o cara que tem moral, tem carro a escurado Quem sou eu? O empresário! A que ministra, a empresa, empanhava os funcionários Quem sou eu? O empresário! E o cara que tem moral, tem carro a escurado Quem sou eu? A que ministra, a empresa, empanhava os funcionários Quem sou eu? O empresário! E a serva da Turma, dentro do Brasil E a soldera, morro! E a jogada da reduções e a presidência temendo Vai, 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 vai E o passado está comigo? Ele é caminho E ela é raparinha de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por real E ela é raparinha de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por real E ela é raparinha de morrer Vá mais morro, pega o Brasil Revira bem, está com medo Show! Vivi pra ela baixar Mas ela nunca fez Viste pra ela na minha lata Mas ela nunca me pôde Agora eu te digo pra ti Pra ficar comigo, tu vai ter que mudar Mas o meu coração tá subindo Vivi na mão de raparigueiro Viu pra ela noite, se brilha E ela é rapariga de morrer Fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Fazer o que? No dinheiro ou no sertão Eu vou por ela Ela é rapariga de morrer Fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Fazer o que? No dinheiro ou no cartão Eu vou por ela Eu vou por ela Volta pra mim não, chato em mim Viver de sujeira 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 Pente pra ela baixar Mas ela nunca fez Viste pra ela na minha lata Mas ela nunca me pôde Agora te deixe, vai ficar comigo, tu vai ter que mudar Rapariga, eu vi o meu amor se pira E ela é rapariga de correr, fazer o mesmo Se o meu coração é doido, deixa ela E ela é rapariga de correr, eu tô pra loura dela E ela é rapariga de correr, fazer o que? Se o meu coração é doido, deixa ela E ela é rapariga de correr, fazer o que? Do dinheiro não perdão, eu cobro o meu amor E ela é rapariga de correr, fazer o que? Se o meu coração é doido por ela E ela é rapariga de correr, fazer o que? Do dinheiro não perdão, eu cobro o meu amor E ela é rapariga de correr, faz o que? Se o meu coração é doido por ela E ela é rapariga de correr, fazer o que? Do dinheiro não perdão, eu cobro o seu Estela completo Tanto bem Viu jeito de filmar Viu feche Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Lima, Cruzado e Espaço Lino Tanto aqui Sucesso Tio 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 Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, lembrar o que vai falar, vamos Quando você quer eu te ver Não posso mais te ver Preciso te falar Mas não sei como dizer Quando você quer eu te ver Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu não sei Valeu na mídia Você é mais, sou Rosela do Brasil Vamos, sou pai de semana do Peru Olha seus heróis Nada, nada E não posso só você No meu pensamento, no meu bebê Já em Brasil a minha vida já me honrou E porque eu não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso te inspirar É que te amo tanto a minha vida chamar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, lembrar o que vai falar Quando você quer eu te ver Não posso mais te ver Preciso te falar Mas não sei como dizer Quando você quer eu te ver Mas me falta coragem Mas me falta coragem Pra te falar Não posso mais te ver Vai, sou veneno Vai, sou feira Vai, sou feira Ai, vai, sou feira Eu aprendi a te amar Não sou de mim, amor A hora que eu chorei você A imagem lítida A imagem, ó Perfeita Tantas vezes eu brinquei com o meu coração Tentando uma vez que fiz com a minha razão As faras aqui nunca tem nenhuma de mim Tô mudada, tô cansada de viver assim Eu me cansarei, eu tô Que eu também tô vivendo na paixão Não sou eu que vou ficar Sofrendo por uma solidão Eu tô vivendo na paixão Sofrendo por uma solidão Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te esquecer Não sou de mim, amor Agora quem chora é você Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te esquecer Não sou de mim, amor Agora quem chora é você Eu aprendi a te amar Tantas vezes eu brinquei com o meu coração Não sou eu que vou ficar Sofrendo por uma solidão Eu tô vivendo na paixão Não sou eu que vou ficar Sofrendo por uma solidão Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar Não sou eu que vou ficar Não sou eu que vou ficar Agora quem chora é você Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar Não sou eu que vou ficar Agora que o sol é Cê que até cantou Venha, venha, venha Você voou pra mim, vou Vem pra um vestido na água E você me perdeu, você me Vem pra um vestido na água E você me perdeu Que eu pulo, você vem Você me perdeu, você me perdeu Você me enganou, você me imutiu Eu te ligava, querido no seu caminho Você só de mal, eu vivia sozinho O chão desirou Eu não te quero, mas eu tenho carro Eu tenho nada, eu quero mais nada Eu sou que eu faço tudo, quero e morro Cê não quer mais nada, agora eu pego o que é bom Vem pra um vestido na água E você me perdeu O seu amor Igual um vestido na água E você me perdeu O seu amor pra mim Morreu igual um vestido na água E você me perdeu O seu amor Igual um vestido na água Você me perdeu Não me deu, mas não me deu Onde o pai da família pareça um pouquinho Quero não vou ser de boa Você sempre enganou, você me ungiu Eu se ligava, eu me enxergar E você só de valor Eu me enxergar, Jesus me tirou Eu não te quero mais Sem o carro, não tenho grana Sem o mal, não tenho jato E eu sou que me passa todo dia Sempre que perdeu, a hora me enxergar Eu não posso me perder, a hora me enxergar E você me pertenceu Eu não posso me perder, a hora me enxergar E você me pertenceu Eu não posso me perder, a hora me enxergar E você me pertenceu Eu não posso me perder, a hora me enxergar E você me pertenceu Eu não posso me perder, a hora me enxergar E você me pertenceu Você me pertenceu Eu não posso me perder, a hora me enxergar Eu não posso me perder, a hora me enxergar Seu melhor é o Brasil Seu novo e morreu e não pense fora nada Você me perdeu seu amor E morreu e não pense fora nada E você me perdeu seu amor E não pense fora nada Você me perdeu seu amor E não pense fora nada Você me perdeu E não pense fora nada Caramba, tô ouvindo Nossa Paulo Ramos, né? Prazer estar aqui, o pessoal Está animado, feliz Que é isso aí, dinheiro, né? Ah, pensei que fosse dinheiro A manga E diretamente de Fortaleza Tira pra ser Deus, um lombão Qual a dor da ser Deus? Paredão da mídia, Ricardo da mídia Pessoal que faz o paredão aí, um abraço Amanhã a gente está em Peratriz, mas hoje o forró começa aqui Vamos embora, Zé Gatou Bora, de volta, super-heróis, é o vivo Uma louca, cara Regraça Pelo amor, Deus do céu E e o maluco, Deus do céu He e o maluco, Deus do céu As pessoales não na mídia Pera o amor, TJ E para a mão, Pugetão Um beijo Estou bem pelo mundo, tu voltou Trouxe a paz que eu só tu quis Toda a solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O quanto que joguei O que é dos três em dor Que me rolou O que pode abrir a sua saudade Hoje eu me sinto feliz Hoje eu me sinto feliz Com o meu amor Eu sofri a paz chorando Deixando os braços da rua Toda a infelicidade, sabor e saudade Eu não me sinto feliz 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 E quem sabia Até que o dia foi Ela me ligou Me ouvir a boca E aí Meu amor 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 O que é dos três em casa Meu amor Eu não me sinto feliz E por mim, tudo sabe o que eu passei O canto que sonhei, o que é que você gostou Que me enganou Hoje a minha saudade, hoje a felicidade Tudo se eu modificou com o meu amor Eu olhei a paparinha, me chamo de amor Todos os mares arrumar, tudo que ele se dá Só mais o amor de Deus, só de rua Devota que eu procurava, todos os perdoavam Hoje a minha saudade, hoje a minha saudade, hoje a minha saudade E ninguém sabia, não sabia que um dia Ele me ligou, minha vida mudou Eu olhou Eu olhou Eu olhou Eu olhei a paparinha, eu olhei a paparinha, eu olhei a paparinha Eu olhei a paparinha, eu olhei a paparinha, eu olhei a paparinha Eu olhei a paparinha, eu olhei a paparinha, eu olhei a paparinha Eu olhei a paparinha, eu olhei a paparinha, eu olhei a paparinha Eu olhei a paparinha, eu olhei a paparinha, eu olhei a paparinha Quanta Zé Caton Nossa pra que você veio? Queria ter vida ali Pra representar o tempo quando eu desejar Todos os meus castelos de frente pro mar Todo meu amor se você for só a minha Vem do caminho 3 Alô, Alisson E o verso é subiana E só você, meu rei Só cê nasceu, tá subindo E você fala o que quiser Eu sou o rei Quero você pra ser sua linha Você não será que é rainha Porque esse eu sei A terra é maluco Fale na mídia, um parado na mídia Ao meu amor O que? Um pouco, uma só Pra te ver Fale na mídia, um parado na mídia Quero falar do seu amor Tô precisando de você Fale na mídia, um parado na mídia Quero falar do seu amor Por quê? Queria ter vida de rei Pra ver você por perto quando eu desejar Tô me casando de frente, por favor Como meu amor, se você for só minha Queria ter vida de rei Pela em meu braço, viveu a paixão Eu é que eu sou o rei da solidão Pra acordar do sonho Queria ter vida de rei Pela em meu braço, viveu a paixão Pela em meu braço, amei Pela em meu braço, amei Pela em meu braço, amei E só você tem o rei Se acenda-se, eu faço o livro Faço o livro que quiser Eu sou o rei Quero você pra ser só minha Seu ser a minha rainha De seu ser Guardando agora que escuto o que eu falo E que se fuga o meu amor Então quando as horas pra te ver Saudade de você Quero provar do seu amor Tô precisando de você Saudade de te ver Quero provar do seu amor Que a devida de rei Pra ter você por perto quando eu desejar Dou o meu caixão de frente pro bar Com o meu amor, se você for só minha Queria ter vida de rei Pela em meus braços, viveu a paixão Pela em meu braço, amei Pela em meu braço, amei Pela em meu braço, amei Pra acordar do sonho De uma fantasia Queria ter vida de rei Pra ter você por perto quando eu desejar Dou o meu caixão Dou o meu amor, se você for só minha Queria ter vida de rei Pela em meus braços, viveu a paixão Pela em meu braço, amei CTY U realized Pela em meu braço, amei Pela em meu braço, amei Pela em meu braço, amei Cheira ter vida de rei Santo de lixo RAR tai Quando vai se forrojeira, tudo tá com seu, seu, seu Que morreu, senhor Queria, né, vida, que é O povo é que sou carista, um abraço